Meu nome é Cissa Sassiotti, eu tenho 18 anos. Eu sou do Paraná, mas eu moro em São Paulo. E eu vim morar em São Paulo por causa do meu primeiro longa. Eu sou atriz. Eu também já trabalhei como assistente de direção, assistente de produção, continuista e mais algumas coisas. Até um apoio no roteiro eu já fiz também. Eu senti, tipo, cara, ter o acompanhamento dos monitores, do Thiago, do Gui, dos monitores, do Gui, Léo, Duda, Mafé. Ter o acompanhamento deles perto e vendo sempre. E, tipo, os professores que eu montei que eram de fora do instituto e tal, já é o que eu quis fazer. O primeiro set que eu tive na minha vida foi o set do instituto. E eu gostava muito daquilo. E mesmo que eu tenha feito outras coisas, eu senti muita diferença de um set metódico e um não metódico. Isso mesmo antes de saber o que era realmente o método. Porque eu sinto que eu não entendia direito o método antes do instituto, do meu primeiro longa. Eu aprendi a ter essa postura mais profissional, que eu ainda tô aprendendo a ter. E, tipo, assim, mais profissional mesmo. E, tipo, do método em si, de entender as coisas melhores. Porque eu não tô só no meu primeiro longa, eu tô na prática semanal também. Então, nossa, eu juro, eu acho que as duas coisas que... O combo, pras pessoas que... Se alguém estiver vendo isso, pras pessoas que vão fazer meu primeiro longa, se vocês puderem juntar o combo com a prática semanal, ajuda muito. Então, e também de estar mais próximo do... Porque o meu primeiro longa, tipo, me deu a oportunidade de aparecer pra galera do instituto de verdade. De ter mais sete, de ter mais conversa sobre carreira, de ter toda a parte do método, que é basicamente tudo. Na questão de ser atriz, o método é o que eu mais uso. E é muito diferente você fazer isso em casa e você perceber, tipo... Porque é difícil você perceber sozinho quando você não sabe. Então, tipo, assim, o Léo, que foi o Léo naquela hora, e o Gui na do gesto psicológico, falando que é, tipo, olha, isso mesmo. Você fica, meu Deus, porque tem coisa que você não nota que você tá fazendo errado. Então, principalmente, é muito bom ter esse acompanhamento da galera que já é mais experiente pra gente entender o que a gente não sabe e pra gente aprimorar o que a gente já sabe.